Mãe, alguém logou o Discord aqui, cara. Chiquinho, mãe, o Chiquinho, ele é muito porco. Ele merece um super castigo. Eu gosto do Charlinho. Eu sou seu fã, Charlinho. Deixa eu sair daqui, mano. Mano, para de logar o Discord! PARA DE LOGAR O DISCORD! Caramba, mano! P***, mano! Cara, você só me atrapalha em tudo, cara! Vocês não gostam de mim, mano? Eu também sou uma pessoa, cara. Também tenho sentimentos. P***, mano! Ixi, tá gay? Que gay, parceiro! Tá gay o quê? Tá chapando, filho? Tô mano, mano! Com todo o respeito, quem tá gay, mano? Com todo o respeito, mano! Mas tá chapando, fala que eu tô gay, mano? Eu tenho algum aparelho no p***, mano? Tem alguma coisa que me faça ser gay aqui, mano? Mãe no c***, mano! Mãe no c***, mano! O que que tá aqui também que a Luísa tá mandando, mano? Tá mandando, Luísa? Tem gracinha, filho? Quer escutar a verdade? Cadê meus fãs, cara? Eu juro por tudo, cara! Eu juro por tudo! Se matem! Se matem! Animais usam nossos c***, mano! C***, mano! C***, mano! Vocês é muito diferente, mano! Do povo normal, mano! C***, mano! C***, mano! Deixa eu ver alguém aqui pra poder conversar, mano! E aí, Felipe! E aí, Dogão! E aí, Dogão! Oi, show Charles aqui, beleza? Ó, você que entrou lá! Foi eu mesmo! Você merece uma oponição super extrema! Ô, posso logar meu tiktok aí? Não, m****! Aqui é minha c***! Ó, que eu lanço uns vídeos da hora do Pelé! Do Pelé? É! Eu que sou o dono do Pelé! Como assim? Cê não viu uma edit hoje do Flamengo, do Pelé? Ah, é você? Eu mesmo! Ô, não me bane não! Eu sou seu amigo do Pelé, cara! Vai lá, Pelé! Vai lá, Pelé! Vai lá! É! E aí, tá bom! E aí, Dogão! E aí, meu sozinho! E aí, Dogão! E aí, Yuri? E aí, Yuri! Suave? Ei, Yuri! Suave, Yuri! Calma aí, gente! Ô, Yuri! Eu moro na Espanha, Yuri! Yuri! Eu moro na Espanha, seu macaco! Por que que você não vem aqui pra em casa? Ah, velho, cala a boca, cara! Que é isso, cara? Ô, Yuri Que é isso, mano? Você gosta do Neymar? Yuri Eu juro por tudo, cara Eu juro por tudo Faculdade, dê certo logo, por favor Ô, Yuri, acerta o meu ODD 300, mano Por favor, mano É só o meu ODD 300 com 10 mil, mano Pra mim sumir daqui, mano Internet toxa, mano Caralho Mordi minha boca ainda Vai sangrar tudo, cara Caralho, mano Caralho, tá doendo tudo, mano Minha boca, mano Voltou ao normal a minha voz, mano Rapaziada, eu não quero me entrar no Discord, mano Não me chamem pra entrar no Discord, cara Eu acho que eu vou fazer uma banquinha daqui a pouco já, mano Cadê meus parceiros? Mó saudade dos meus parceiros, mano Cadê, mano? Cadê o Big? Quero muito falar com o Big, mano E aí, Big? E aí, animal E aí, Big? Tá fazendo o que, dog? Tô jogando um joguinho novo aqui com os moleques E aí, com saudade de mim, viado? Eu não Não, viado, trouxe uma surpresa pra ser uma lembrança, viado Trouxe o caralho Óbvio que eu trouxe, cara O que que eu pego pra você ver? Compou pro tio Sam e porê Pra mim, tu não comprou nada Que não comprei? Vou lá pegar pra você ver pra eles Eu peguei camiseta Isso é mais da hora que camiseta, lerdo Falou que tem camiseta do meu tamanho Que tem de ser lençol Moleque, filha da puta do caralho Ficando me humilhando Tecou pra cortina, dredom E não traz nada pra mim E aí, rapaziada do chai do híbrido Ôbigue Oi Fala Ôbigue O que? Tô vendo É que Ó, pros caros Eu comprei camiseta de time, tá ligado? Coloquei o nome nas costas, tudo Sabe, você cara Peguei pra você É um bagulho da hora Que é até mais caro Peguei um imã de geladeiro do Barcelooon Seis eurinho, big Paguei pra você, viado Viado, parado O que que eu pensei, big Ó, camiseta pra você Ia sair muito caro Ó, big Escuta, irmão Camiseta Lá na Espanha Diferente do que no Brasil É quanto mais costura ela tem Mais cara ela fica É uma camiseta de talha 250 euros A sua ia sair uns 800 euros, irmão Quase 5 mil, viado O iminha Aí traz a porra do chaveiro Vou fazer o que com o chaveiro? Cara, não é chaveiro É imã de geladeira, cara A camiseta com o tempo Pior ainda Cara, a camiseta com o tempo Ela desgasta e perde O chaveiro O imã não, tropa Não é teguinha, tropa Um iminha desse, cara Um iminha de geladeira, mano Aqui em casa não tem geladeira, cara Vou botar essa onde? Aqui não tem geladeira, cara Você come comida da onde, cara? Já tem uma semana que eu não como Ô, viado Quando você quiser pegar, tá aqui, hein, viado E minha... Dia 8, eu tô aí, dia 8, cara Por que dia 8? Pra BGS, nós vamos pra BGS Você vai pra BGS? Vou, fica tranquilo Não vou ficar na tua casa, não Relaxa, não vai precisar você me expulsar, não, cara Você vai pra BGS? Vou Vai vir aqui em casa? Não, vou ficar no mais bem-vindo Caralho, dogão Cola pra cá, mano Vai se fuder, mãe Até falsa pra caralho Ô, tropa, ele não gostou Tinha ver, viado Mano, eu lembrei do cara, mano De pegar um bagulho pra ele, mano Tem gente que viaja Pra lugares importantes Nem lembra das pessoas, mano Pra você ter uma noção Eu lembrei do C, cara Eu lembrei do C, cara Falei, mano Eu não vou sair daqui Até comprar presente do Pichula, mano E por incrível que pareça Tinha no aeroporto, velho Por isso que eu lembrei de trazer, viado Falei, não tem como Esquecer agora, tropa Ô, Bic Bora fazer uma banquinha comigo, irmão De quanto? Hã? Bora dar humildadezinha Que nem sempre no Wi-Fi, mano Cadê o Shark, viado? Só tem uns 200 reais Deixa eu mover o Shark aqui, mano Fala, Yuri E aí, viado Tá na operação na favela ali com a mina? Não Ah, suave Bora fazer uma banca, irmão Bora fazer uma banca? Eu não tenho dinheiro, irmão Se você sabe, faz três meses Que eu recebi o último salário Ô, irmão, você não tem nem 500 Não tenho uns zero reais no Pix Quer que eu coloque uma banca aqui Depois você me paca ou você receber? É, vou receber daqui três meses também Só no que vem Mas você não tem aí não, viado? Qualquer quentão? Não tenho, não tenho Juro por Deus, não tenho Tenho zero Mas você tava postando No que ele tava mostrando pra mim hoje, viado Tava postando há uma semana atrás, né? Ô, Bix Você não precisaria que entro pra ele? Não precisaria que entro? Eu não quero não, cara Não, você quer sim Mas você tem vergonha de pedir, cara Eu não quero não, cara Tá maluco, cara Família, vou abrir aqui o LivePix Pra nós fazer uma banquinha com o Shark Pode ser? Cadê, mano? Ô, Shark Você não comentou minha foto, irmão? Eu comentei sim, parceiro Você nem curtiu o comentário Calma aí, velho Cadê, mano? Ô, Bix Você viu minha foto, viado? Vi Comentei lá também Você nem curtiu meu bagulho Sério, viado? Ô, Shark Passa na minha foto lá, mano Bora bater 300 mil Curtindo a foto Só bem pouquinho, mano Ai, os comentários Elegante Chavoso Amassou, dogão Tu é pique, irmão Verecedor de tudo Isso aqui que é um comentário foda, cara Será mesmo? Dog se perdeu demais Não só pelo time de não fazer live E se intercomodado A ficar nessa Ô, Big Quem que é Didi 22? Didi 22? Uhum Didi não é o Didi Aragão que morreu? Ele morreu? Aham Sério, viado É, caralho Quem morreu foi teu pai, teu filho da puta Ele tá vivo, caralho Tomar no cu, caralho Mas esse Didi que os caras tá falando aí Foi o que comeu a bunda do Josh and Bieber, caralho Como assim, viado? Ele comeu a bunda do Josh and Bieber, caralho Sério, Big? Aham Como ele chama? D, I, D, 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 Y Não, não vai ter ouvido ele comendo a bunda do Josh and Bieber, né, cara? E como você sabe, então? Porra, só se fala nisso aqui na rua, filho No metrô não tem outro assunto O que? O que? Esse maluco aqui? É com o 2D, cara O Didi ali, ó O segundo D ali, ó Tem 2D As ideias do Pitula comeu a bunda do Josh and Bieber As ideias do cara, cara Mas é sério, ele comeu a bunda do Josh and Bieber e do Michael Jackson Que isso, cara? Que Michael Jackson, cara Já morreu tem 30 anos, mano É sério? Que isso, cara? Fazer putaria tudo junto, esses caras aí, cara Quem falou, viado? Tá aí, na matéria aí, filho Vai no TikTok, vai ver o bagulho dele lá É verdade, né? Olha lá, ele comeu a bunda do Michael Jackson E depois matou ele Que isso, cara? Ah, tropa Eu nem quero ver essas coisas, não, cara Eu nem gosto de ver essas coisas, mano De gente com morte De negócio de bunda Ô, Big, bora fazer uma banca, irmão Não, mas deixa bem claro Tá fechado com ele, não Tá fechado com a camisinha, só Por quê? Ô, viado Você tá falando, cara Você reabateu na manhã dele, cara Capé, desculpa, cara Quanto de banca ainda vai colocar, cara? Não, vai colocar o quê? Eu não vou colocar bagulho do Chico, não Vai tomar no cu Não trouxe presente pra mim, nenhum pra tu, mano Olha a cabeça do Bastão Trouxe porê, mano Trouxe uma geladeira Ô, viado Tá bom, viado Eu falei forçando Vou pegar o bagulho seu, velho Ele é muito ciumento, velho Se fuder, cara Dá camisa de time poré Dá camisa de time por Tio San E pra mim Quer me dar uma imã de geladeira Tomar no seu cu? Interesseiro? Que interesseiro? Eu prefiro não ganhar nada Que ganhar uma imã de geladeira, mano A humilhação do caralho Uma imã de geladeira Ô, Big Tava brincando Aqui, ó Ó, eu peguei o imã pra você Que você falou que você não gostou Que nunca vi não gostar de imã Sendo que, p***, Barcelona E também peguei um chave E peguei esse bonequinho Você também, do Atlético do Madrid, ó Ah, perfeito, bonequinho Aqui, ó Ah, perfeito Bonequinho do Atlético do Madrid Trouxe três presentes Rapaziada Tá ruim três presentes, cara Três presentes, mano Ah, vai tomando o c***, mano Você fala que tá ruim três presentes, mano Mano, quem que é esse jogador aqui, tropa? Mano, pergunta o dono Mano, a loja inteira Do Atlético do Madrid Tinha esse bonequinho, mano Falei, mano Esse cara, ou ele é algum ídolo, p*** Ou algum torcedor Ou algum diretor Alguma coisa Ele é, cara Não é o Pelé, não, tropa Pelé não jogou na Atlético do Madrid, cara Não é o Pelé, não é o Pelé, não é o Pelé É o Pelé, não é o Pelé, não é o Pelé Obrigado.